Olá galera, esse é o meu segundo vídeo aqui no final e eu vou mostrar o outro da caixa de caixas e eu vou deixar com eles um pouquinho aqui ó gente, não lhe abriu o barulho, tá? você pega um power up, você bebe power up, sobe na cabecinha desse robô, vem aqui vocês viram gente, dá uma caixinha lá, aqui, tenta subir aqui de novo, tá gente? aí quando eu pegar a caixa eu vou acabar o vídeo, gente, tá muito difícil de pegar a caixa porque você tem que se equilibrar, tá bom, você dá 100 adinhos e 2 adinhos é isso gente, espero que...